E foi bem longe daqui, no barco de Nova York, encontramos uma brasileira que adorava a Sandra. Ela lembrou que o tempo que disse, foi mais duro começar a vida de modelo. Quando eu morava em Sul, que eu queria estar aqui no Rio, eu falei, eu subi do Rio de Janeiro, eu chegava a trem, uma hora de trem, quando eu me falava que foi meu acidente a nós, eu falava que foi meu acidente, eu falava que foi meu acidente, eu falava que foi meu acidente,